Como é que é, fucking bros? Bem-vindos ao episódio 144 de Ask. Mais um, mais um do Miúdo, aqui gravado. Domingo de Frutas de Ramos. Hoje é Domingo de Frutas em Sérgio Ramos. Porque vocês sabem que com pandemia se grava o domingo, não é? Em honra também ao grande Ming, que é dono deste dia. E que, epá, é curioso, eu falei há uns tempos com ele. Pronto, ele está cá em casa, mas estamos aqui à cena do isolamento. E ele, epá, basicamente ele tem um sensor para estar sempre a 8 metros de mim. Portanto, mal, epá, vejo assim. Às vezes quando estou na cozinha, vejo ali na sala e não sei o quê. E tenho-me perguntado bastante por ele, por acaso, ultimamente. E, epá, ele está bem. Quer dizer, ele tem, epá, tem familiares que foram de caralho, não é? Porque, obviamente, a China... A China diz o quê? Que morreram 3 mil pessoas, diz a China. Deixem-me lá ir aqui ao YouTube Corona Livestream, só para ter a certeza aqui dos... dos dadinhos, não é? A din é o cara, mas é um dadinho. E, epá, a China diz que teve, epá, 3 mil e 300 mortos, epá, que é completamente, epá, é das coisas mais hilarious que existem. A China, que tem um bilhão de pessoas, mais do que um bilhão, é o centro da pandemia desde o caralho, desde novembro ou desde outubro, que já estão ali meio a germinar morcegos e pangolins, mas em Itália morreram 15 mil, e na China, 3. E vocês já perceberam? Uma cena fugida disto aqui é a quantidade de informação difusa que existe, não é? Toda a gente... E não é o Zé Miguel diz isto e o Paulo Rui diz outra, não é. O doutor Silva Carvalho diz uma coisa e o inspetor Hernani Carvalho diz outra, pessoas credíveis. Tipo a cena das máscaras, não é? Carvalho, não se deve usar, deve... Pronto, a aboeda... Se bem que o que eu acho aí é mais ou menos que, obviamente, é mais bacana usar, mas, como nem toda a gente, como não há para toda a gente, é bacana dizer às pessoas que não é suposto usar, para sobrar para quem realmente precisa, a.k.a. the doctors, enfermeiros, linha da frente, não é? Como se costuma dizer, na linha da frente da batalha. Que é mesmo for real, não é? É mesmo, de facto, isso aí. Portanto, a China, obviamente, está a esconder merdas. Ah, e uma coisa que é verdade, isto para dizer, a aboeda informações difusas nesta altura, mas uma informação que eu já percebi, que eu diria que é 95% verdadeira, só porque nada é certo na vida, como se costuma dizer, é que os gajos sabem disto. A aboeda tentaram ocultar ao máximo e estão a mentir nos números e, se calhar, ainda está tudo em caos lá. Porque a China, parecendo que não, não é a Coreia do Norte, que é completamente hilariante, não é? A Coreia do Norte dos países mais dignos de Henrique e Hilário que existem. Henrique e Hilário deve estar na Coreia do Norte, só pode, não é? Porque eles continuam a dizer que não há casos, não é? Mas também ganharam 7-1 a Portugal, tipo, na final do Mundial 2010. Portanto, continua completamente hilariante. O quê? Já me perdi, não acredito. E há umas coroniformações, a China é completamente... Ah, e há o Ming, pronto. Porque o Ming tem familiares que foram de vela lá, mas pronto, ele está cá, temos tido os máximos cuidados, ou seja, ele continua a dar-me amêndoas e a dar-me água, mas tudo a tirar de longe. Portanto, os 8 metros de distância e ele continua a mandar isso. Agora, está a chover. E se, por um lado, boa, boa de chuva, porque evita as pessoas irem, por outro lado, que se foda a chuva, porque assim não dá, não é? Está mesmo dentro do... Isto é que a parte é dos dias mais domingo dos últimos 8 anos. Não, porque agora a obsessão com o número 8, não sei. Mas está completamente domingo, não é? Nestes dias, vi um tweet de alguém a dizer que em quarentena a luta é que os dias sejam todos sábado em vez de todos domingo, não é? Porque o mais fácil é que seja tudo domingo. Mas hoje, juro, hoje quem conseguir que não seja domingo... Clap, tudo a clap. Porque eu tenho sempre o planinho de, antes do pod, ir fazer um exercício. Agora, com chuva, não dá. Portanto, a chuva é bacana porque... Há sempre aquela cena do... Ah, é bacana dar a chover para a agricultura. Sim, mas depois também não há merdas a funcionarem agora, portanto, até que ponto. Mas bacana de evitar que as pessoas cheiam. Mas, por outro lado, como é que eu posso manter o corpinho de frango se está a chover? Vou cover para a chuva? Vou cavar para a chuva? Não dá assim, não é? Portanto, estou a gravar isto aqui sem exercício antes. Que é bizarro. Esta semana, Pedro Teixeira da Mota sente-se inseguro? Não, por acaso, o que é que eu me sinto? Sinto que há aqui duas coisas que me estão a irritar. Que até há várias, como é óbvio, no mundo. Mas aqui duas que é a romantização do copo de vinho, tipo, na quarentena, sabem? Claro que há pessoas que curtem vinho, ok? Eu dou-vos isso. Há pessoas que gostam de vinho e estão, de facto, a beber vinho à noite e não sei o quê. Agora, quando eu vejo malta que meio nunca beu e de repente está a tirar uma fotografia ao espelho com um copo de vinho, tipo... Ai, a minha salve... O meu copinho de vinho! Ai, eu gosto para relaxar um bom tinto enquanto leio um livro. Pô, caralho, pá, tu não bebes. Tu não bebes vinho. Não finges que agora estás na quarentena e estás, tipo... Ah, o meu dão, o meu dão da Casta Norte. Ah, com o meu... Ui, o cheiro amadeirado de fruta. Hum, este nariz empinado. Também vos digo uma coisa. Desde que começámos quarentena, há um ano e vinte, que eu não... Pá, não bi-álcool ainda, não bi-álcool. Não bi-álcool, não tenho. Tenho meio uma garrafa de amêndoa amarga perdida em casa. Um vodka trouxe do Coliseu do Camarim. É pá, sim, não tenho. Não tenho nada, está lá. Por outro lado... Estou a comer que ainda era ibulical. Pois estou. Pois estou, malta. Agora, o copinho de vinho à noite para relaxar, não. Tenho atrichinas que me relaxam. Estão a perceber? A outra coisa é... Isto aqui... Depois eu venho parar aqui uma merda que eu já falei várias vezes, que é... Às vezes um gajo. Eu acho que certas coisas me irritam, mas não. As pessoas que estão a fazer isso é que me irritam. O conceito em si não me irrita tanto e irrita-me quem está a usufruir desse conceito. E depois, a certa altura, nem dá para separar o que é que me irrita e o que é que me irrita. E quem é que me irrita e onde é que me irrita. Mas sou aquele género de frases, tipo... Daqui a uns anos, daqui a uns tempos, vamos olhar para isto e... Tipo, já estar boé a fazer como é que as coisas... Já viram? Daqui a 20 anos vamos estar a ver isto como se tal, tal. Isto está a me irritar uma becã. Porquê? Não sei. Se calhar é porque há pessoas que me irritam que estão a fazer isso. Estão a perceber? Qual é que foi um... Já viram? Nós vamos dar entrevistas daqui a uns anos. Como foi viver num isolamento? Já pensaram? Nos livros de história vai haver... E por um lado, eu até já achei isso... Pois pá, isto. Porque eu até já pensei nisso. Eu próprio. Agora, se eu me irrito? Não. Eu não me irrito-me. Mas ver outras pessoas é que me chateia. Lembram-se daquilo que eu falei no podcast passado? E que foi uma coisa que eu já pensei muito e não sei se até já tinha falado disto aqui antes. Que é aquela cena dos artistas que estão sempre... Malta, o que é que acham disto? Faço isto ou não? Quarta? Seja isto ou o que é que vocês querem? Decidem tudo por mim. Eu, de facto, tive a prova provada que... E para mim foi um dado completamente descante. Mas nem toda a gente em Portugal ouve o meu podcast. Percebi esta merda há pouco tempo. Porquê? Vou a nomes. Vou a nomes e vocês vão perceber porquê. Porque é um caso recorrente. É um caso que faz parte. E é um caso que não é visado há algum tempo. Portanto, é a altura de David Carreira voltar ao radar. É verdade, David. Eu tento-te ajudar. Portanto, eu tento... A nível de gestão de carreira. Também não... Tu sabes que eu não posso dizer tudo. Mas vou dando uns lá mirézinhos. E tu continuas, de facto, sem ouvir o podcast. E a fazer o que dá na real grana. Tu não ouves o podcast. David Carreira não ouve o podcast. Tudo bem. Como é que eu tenho a prova provada? Foi o seguinte. Ele faz um... Um story... É muito engraçado que eu tenho o Finsta. Para as pessoas não saberem que eu vejo o que elas fazem. E depois venho no podcast dizer tudo o que vi. Mas bom, estava a ver um story dele. Estava a ver os stories do gajo. E ele está meio... Com um beat. Um beat que por acaso já existe. E é de uma música, portanto... Que era um beat. Eu até tenho aqui. Ele estava a meter um beat. Que era este aqui. E a fazer meio um freestyle em cima do beat. E ele estava a dizer... Este beat chama-se... Calma. Estou a procurar já da música. Foda-se. Agora não estou a encontrar. Já, é esta aqui. Ele estava a meter o beat e a dizer... Tal, está a dar o beat e ele a dizer... Ah, este beat chama-se Jumanji. Tal. E ele a fazer um freestyle em cima. O beat era este aqui. Agora, ele está a dizer... Estou a fazer aqui um freestyle em cima deste beat de Jumanji. E é tipo... Não, bro. Jumanji é uma música do B. Young. Não sei se estás a perceber o conceito. Dá dois anos ou três ou o caralho. É isto. Estão a ver? E está este beat e ele está tipo... Eu só quero beijar-te. Viver o teu corpo no leito. Tentar o amor do teu beijo. Pronto. A fazer estas merdas. Estas vibes. Malta. Diga-me a fazer umas vibes. Veja lá o que eu acho destas vibes. Pronto. Fez um stories a fazer... Malta. Este beat de Jumanji é a mesma coisa. É a mesma coisa do que eu fazer isto. Imagina. Eu sou um gajo. Um músico. E de repente faço assim... Malta. Este beat aqui chama-se... Life is good. É o nome deste instrumental. Pá, te vou fazer aqui umas vibes para este instrumental. Veja lá o que é que acham. Trabalhando todo o dia. Fazendo o que quero toda a noite. Eu só quero beijar o teu corpo. Sentir o teu queijo lindo. Eu só quero fazer o que quero aqui. Beijar o teu corpo e dizer-te a ti. Baby. Eu só quero que me ames a mim. Baby. Eu só faço se quiseres o bi. O que é que acham, malta? Está vibes ou não? Este instrumental. Este beat chama-se Life is Good. Pronto. Faz isto. Tal, tal. E faz estas stories meio toito. Passado uns coisas. Uns tempos. Faz outra story. A dizer... Bem, malta. Pá, eu fiz aquilo. Já tinha isto aqui há algum tempo. Estas vibes. Pá, mas eu estou a ver tantas respostas a curtirem. Pá, que eu acho que vou meter isto no próximo álbum. O que é que vocês acham? Respondam a este story se eu devo meter isto aqui no meu próximo álbum. Ou seja, tu neste momento estás a ponderar incluir no teu álbum, não é? O álbum, que é coisa do artista, de nos últimos anos escrevi isto, trabalhei isto. E tu estás a decidir, a tua decisão é se a Cláudia de 13 anos de Gondomar gosta da música ou não. De repente a direção musical do teu álbum é da Cláudia. É o quê? É da tua equipa? É da Sony? É da Universal? É dos managers? Do caralho? Não. É a Cláudinha que gostou da... Ah, gostou do ritmo, da vibe. Porque depois há uma merda que é, em 100% dos casos, qualquer artista que... Malta, olhem lá este snippet, vejam lá esta coisa que eu tenho. E é uma melodia qualquer, num beat, não sei o quê. As pessoas vão dizer, já está bacana. As pessoas vão sempre dizer isso. Estar-se a reger por isto é tipo... The fuck is you doing? Epá, já vou meter esta música no álbum porque... Epá, já... A Susana, a Susana tem 9 anos. É de fafe. A Susana é de 9. E ela está à frente do meu projeto deste álbum. É ela que está a decidir. É ela e umas amigas. A Rita. A Rita também está a decidir. A Andreia. Elas... Pronto, elas são do... São do sexto. São do sexto B. Epá, não sei bem se as turam, mas por acaso já têm tipo ABC, quando é no sexto ano. Mas elas têm. Porque são de fafe. É de uma escola de fafe. E elas estão a fazer a direção artística e musical. Elas até vão decidir se a música é como single ou não. Isso tem videoclipe. Portanto, elas estão a fazer parte do processo criativo do álbum. São elas... É. É a Andreia. Tem 10. Tem 10 anos. É ela que está no... Porque ela gostou da musiqueta. Maninhos, pá. Eu tento ajudar. Eu sou bacana no meio disto. Esta semana, entretanto, vacilei um bocado e encomendei comida. Vacilei, quer dizer, por um lado é importante ajudar, não é? Continuar aí a consumir merda, já com gás não vai jantar fora. Encomenda. Mas depois é isso, pá. É o processo sempre. Do que é que eu desinfeto, o que é que eu tiro. Porque as pessoas... As pessoas, e eu estou incluído, ou seja, a malta curta, quando ele vem e tem boeda cuidado e mete o saco no chão e basa, não é? Tipo, ah, eles estão a ter imenso cuidado. Qual é que é a diferença? De ele meter o saco no chão ou dar-nos o saco à nossa mão? Tipo, ele já tocou no saco. Ele tocou no saco para meter dentro da caixa da Uber Eats ou da Glovo. Por acaso, às vezes, um gajo encomenda Uber Eats e chega num Glovo. Mas, mas, já. Portanto, ele... Fazem a comida, não é? Fazem a comida e metem dentro do saco. Ele pega no saco. Depois pega no saco e mete dentro da caixa. Mete a caixa na mota. Vem até casa, tira a caixa e depois dá-nos e nós é que tiramos... Ou seja, é indiferente. Se o Corona está à espreita, ele já entrou. Não é? Mas, pronto, pá, encomendei e até agora... Não é? Mas depois voltamos àquela cena irritante. Voltamos à cena irritante que é, se calhar, apanha há dois dias e não sei. Mas também se apanha assim... É pá, duvido. Eu, sinceramente, com todo o respeito pelo Corona, e ao Corona eu respeito, porque eu sei que tu já mataste milhares de pessoas e pá, e 30 mil na China que nem queres admitir. Mas eu sei. Estás a perceber? Mas não. E porquê que um gajo encomenda? A boeda, vezes, porque se esqueceu de congelar. De descongelar merdas. Descongelar é um flagelo. Sempre foi. Não é agora, com a quarentena, que se tem de descongelar coisas. Sempre se teve. Mas agora parece que é mais... É mais grave. Mas um grande bro ajudou-me nisto. E, de facto, eu agora tenho um método infalível, que é... Sempre que vou escrever o diáriozinho de Patreon, lembro-me, porque ele disse... Putz, sempre que viés que escreveu o diário, mete merdas a descongelar. E isto aqui, meus amigos, é brilhante. Agora eu começo a escrever diário e é tipo... Ah, tal. Descongelar peru. Descongelar franguinho. Para quê? Para grilhar. Se calhar, olha, eu até vos vou... Vai ser esta semana que eu vou tentar perceber como é que aí destufar alguma coisa. Como é que eu hei de fazer alguma coisa diferente do que meter em azeite, sal, alho, tomilho, pimenta louca, sal dos Himalaias, aliás, ervas para carne, limão e especiarias loucas, 16 merdas que eu meto. Tentar-me mudar disto, não é? É um dos grandes objetivos para esta semana. Bem, vamos aí começar. Guilherme Martins pergunta... Achas que Covid vai dar material para futuro stand-up? Tem escrito notas? Epá, eu sinto que... Covid... Epá, já tudo o que eu... As cenas que eu estou a pensar em não sei o quê, eu gasto aqui. Entre parênteses, entre aspas e entre vírgulas, gasto aqui. Tipo aquelas merdas de... Era bacana que o gasto fosse um urspardo. Epá, sim, isso meio dava para stand-up, mas até que ponto é que vou esperar para dizer essa merda? Não, vou dizer aqui. Portanto, porque é inevitável. Eu estou a pensar, quando os shows voltarem... Eu tenho de falar disso, mas já. Quando os shows voltarem... Imaginem, primeiro show depois desta merda toda. Estou eu lá numa sala... Tipo... É, pê, está cheio na moto. Eu entro... E é mesmo aquelas merdas. Cá estamos. Ou seja, aqui eu vou ter de fazer 5 minutos sobre coronavírus. Não sei se me apetece. Depois logo vejo e não vou estar a pensar nisso. Mas não sei. Não sei se me vai apetecer ou não. Mas pronto. Aquilo que eu falei de urspardo e que um gajo de sintomas devia agregar um passarinho. Outra merda que podia existir é... Um gajo... Imaginem. Apanha o vírus. Para parar com aquelas merdas de só passar 3 dias ou 4 é que vai agregar o passarinho. Em vez de ir isso era logo... Um gajo tocava numa cena qualquer, não é? Um gajo recebe comida do barito, se toca naquilo. O corona viu ali uma janela. Entrou. E começa logo... Corora! E eu tipo... Foda-se! Apanhei. Foi agora. Apanhei o burro. E depois, não só isto. Ou seja, dava um alarme. Como depois é que ele ficava tipo... Que está a imprimir umas merdas. Que é o relatório. E depois diz... Não há problema. Tomar paracetamol. Descansar. Beber chá. Dormir. Em... 4 dias. Tudo vai voltar... Vai voltar à normalidade. Obrigado. Pronto. Ou acontecia isto. Ou começava... Corona! E este momento é que era boi da tempo. Porque já tem Corona. E agora... Deem-me lá o relatório final. Deem-me lá como é que isto vai ser. Rápido para o hospital. Rápido para o hospital. Puta de pneumonia. Puta de pandemia. Não vale a pena ligar o SNS. Entrar. Pronto. E um gajo ficava mesmo. Foda-se! Caralho! Portanto, acho que este tipo de merdas também devia acontecer. Portanto, na sequência das várias petições públicas que existem, venho tentar meter esta. Portanto, tenho três, mas que podem funcionar como uma. Portanto, que o vírus se apresente como um urso pardo de 80 metros quadrados e cúbicos. 80 metros cúbicos. Faz-se um urso pardo que grita em ucraniano. Sintomas de agregar o passarinho passado 3 dias. Ok. Mas que alarme que soa e que nos dá o relatório. Portanto, acho que com isto já vamos ficando um bocadinho melhor dentro do possível. O que é que eu vi? Ah, também vi. Pronto, Itália que está em quarentena louca a bairro a tempo. E alguém ia dizer. Há três semanas que só saio de casa para ir ao supermercado e à farmácia. É tipo, bro, eu também. Não é? O que é que querem dizer com isso? Não sei. Pá, não sei. Pareceu-me que estavam a dizer como... Não é como sofrimento, mas pá, para vocês verem, eu sou base de casa para o supermercado. É tipo. Ah, eu também. Ah, não, porque eu vou correr. Ok, já percebi, já percebi. Já, afinal não basta só para ir, porque também vou correr e vou pôr o lixo. Ir por acaso, tenho ali o lixo para meter. Até vos digo que sou menino para... Não, está a chover, portanto já não vou. É que é isto que a chuva proíbe. Estão a perceber? De repente não posso. Ah, já, mas o que é que eu estava a falar de shows? Bom, é da pessoa que tem perguntado, eu percebo, porque... Mas eu acho que já falei aqui, mas pronto. Vou-vos dizer o que é que se está a passar a nível de Frapponelli. Frapponelli, digo-vos eu aqui que... Malta, está tudo normal, estive ontem em Viseu e no Porto. Estive lá, grande a chau. Não, que basicamente até maio e junho deve vir tudo de vela. Vamos assumir isso, que até maio e junho está tudo aí de vela. O que é que acontece? Eu, pessoalmente, na minha opinião... Pessoal, pessoal! Eu já tenho novas datas confirmadas. Agora, existe uma cena meio do IGAC que não se pode, em estado de emergência, não se deve... A revelar novas datas. Portanto, o que é que eu vos posso dizer no meio disto? É... Os shows estão reagendados para uma altura deste ano, já. Os bilhetes dão para essa altura. Portanto, vamos supor, vocês tinham um show dia 4 de Abril, Agora, a vez de ser 4 de Abril, é 12 de Outubro. Imaginem. Portanto, é isto que está a acontecer. Agora, se vocês 12 de Outubro não podem... Vai-te a pó. Digo-vos eu aqui. Se puderem, que é o normal, usam esse bilhete. E entram lá. Mano, está aqui o meu bilhete. Bora, entra. Vê o show. Vê o show e mete o bag no miúdo outra vez. Mete o bag no miúdo. Portanto, é isto. Agora, de repente o quê? 12 de Outubro não podem? Porquê que não hão de poder? Já é que há malta a dizer. Olha lá, posso ter o dinheiro de volta ou como é que é? Mano, podes, mas não deves. Estás a perceber? É aquela questão. Podes, mas não deves. Porque o que deves fazer é ir ao show na próxima... Que vais poder. Se pudeste dia 4 de Abril, também vais poder 12 de Outubro. No caso, vamos ver que dia é 12 de Outubro. Só por causa das merdas estão a perceber. 12 de Outubro. Ainda por cima é a segunda. Já, 12 de Outubro nunca vai ser. Mas pronto. Vocês estão a perceber... Como é que isto está? Ai, e as pessoas estão tipo... Ai, saudades de ir ao supermercado normalmente. De ir a um museu. De abraçar. Para que é que estão a dizer isso? Tipo, toda a gente sabe. Não sei, pá. Eu sou... Mas, pá, isto é personalidades, pá. São personalidades que são feitas de porcelana. E ainda bem que somos todos diferentes, malta. É mesmo assim. Porque me permite... Não sei, eu não me vejo nunca a dizer esse tipo de merdas. Saudades de... A deslandear, pá. Porque eu não fui feito para deslandear. Ai, eu tenho visto com cada... Imaginem, em época de pandemia, os deslandeamentos que há por aí. Não só dela, mas como do mundo. Está tudo a deslandear loucamente. Bem, mas... Epá, eu tenho visto... Deixem lá pegar aqui num... Num assinado. É importante ir lá, estão a perceber? Da mesma maneira que um gajo não ia a carreira há algum tempo. É importante ver como é que estamos aqui deslandeamentos. Pá, são todos, não é? Foda-se. Isto é pandem... Isto está há várias pandemias ao mesmo tempo, pá. Epá, este aqui é de uma... Que deslandeamento, pá. Poucos minutos antes de... Fotografia dela a chorar. Poucos minutos antes deste concerto, soube com um amigo meu que tinha morrido. Filo na mesma. Chorei como se vocês fossem meus amigos. Porque são. Porque a arte tem esta coisa bonita de unir as pessoas. E torná-las todas iguais. A música ajuda-nos a sobreviver. Quando isto tudo passar, ajudem os artistas a sobreviver. Ai, que deepness, foda-se. Isto dá uma pancada no nariz, meu. Esta vai-me medir. Eita, narina! Deslandeamento dos dias. Deslandeamento. Isto é só pandemias dentro de pandemias, meu. É o que eu vos digo. MB pergunta. Quando os puzzles estiverem cansados e quando te fartares de code, que nova atividade é que vais fazer? Já para onde irás-te ceder aos TikToks? Plano quase... Casa quarentena dura um ano. Quando os puzzles estiverem cansados. Não sei se vão estar, pá. Os puzzles... Foram demasiados anos sem fazer puzzles. Pá, agora os puzzles cansaram. Ainda só fiz um. Porquê? Porque ainda estou à espera do outro louco. Estou há duas semanas. Malta, isto é intolerável. Fnac. Fnaciu. Fnaciu, Fnac. Não me façam esperar duas semanas. No meio desta pandemia. Outra pandemia é isto dos puzzles. O que é que é esta merda? A quantidade de sites... Que um gajo vai ao pequeno desigraúdo, está nestes sites já amarados e está tudo escutado. Mas agora um puzzle é o quê? Parece que um gajo está à procura de... De RDR. Eu estou à procura de RDR? Puzzle Dior? Estou à procura de collabs fodidas... Entre Palm Angels com Nike Dogs que só há quatro modelos na StockX e que entra o Copper Drop à meia-noite? E à meia-noite... E às 11h59 já está escutado? É que é isto. Que pandemia de puzzles, pá. Malta. Parem lá com isto. Façam lá outras merdas. Encomendem livros, pá. Vocês não preferem ler. Vão ler. Ou vão... Pá, carrinhos telecomandados, pá. Deixem lá os puzzles para mim, se faz favor. Está tudo burro. Por acaso acabei de encomendar um de 4.000. Encomendei um de 4.000 peças ao domingo. É mais chitado, não é? Encomendado... Sabem este género de merdas completamente precipitadas que é encomendar... Ainda não chegou o outro puzzle, já encomendei outro. Porquê? Porque o outro está demorando a chegar. E o que é que eu sinto? Se encomendar este, vai acelerar o processo do outro. Porque o outro puzzle vai se borrar. O outro puzzle está tipo... O gajo encomendou-me... Ah! Espera lá um bocadinho. Deixa-me lá descansar um bocadinho. Que eu ainda estou aqui na boa. Olha lá, puto. Mas o gajo já encomendou uma semana. É pá, tem calma. Já vou lá ter. Pá, foda-se. Agora também está a chover. E o caralho já vou. Puto, já passou duas semanas. Está bem, pá. Já vou. Eu disse. Há mais um ou dois dias. Puto, ele encomendou outro. Foda-se. Vou amanhã, mano. O gajo ainda se esquece de mim. Pois pá, agora estou fodido com outro puzzle. Vou começar. O puzzle... No fundo, ao chegar primeiro é o que eu vou começar. É só isso. Mas chegarem ao mesmo tempo e digo-te aqui na cara. Puzzle de mil. Puzzle de mil. Puzzle de mil de um caralho. Se outros chegarem ao mesmo tempo. Eu começo o de quatro mil primeiro. E sabes que o de quatro mil vai demorar tempo. Tu vais ficar na gaveta a apanhar pó. Apanhar pó. Isto é o quê? É guapo, não é? Tu, a time está a apanhar pó. Ah, não, 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 papo. Tu, a time está a apanhar pó. Já, é isto. Mas é isto. A nível de puzzles, é isto. É isto que estamos. Por acaso, já estou borrado que é tipo, o de quatro mil vai ser boi da grande. Será que isto vai caber? De repente vou tentar reorganizar o escritório. Puxar estas merdas para cá para o mil de caber. Também já estive a pensar nesta. Agora, quando fartares de COD, vamos lá ver uma coisa. COD não é muito... Aliás, eu farto-me. Eu só jogo tipo quatro ou cinco jogos seguida. Depois farto-me. Agora, depois no dia seguinte já me apetece outra vez. Portanto, estou neste ciclo interminável e como um gajo vai ficando melhor, acho que não vou fartar. Agora, de qualquer maneira, e temos de falar aqui de uma merda que é, eu ontem comprei dois jogos na PS Store. Porquê? Porque os gajos estão de promoções. Os gajos estão de ter promoções. Os gajos estão bacanos. Estão de ter promoções. Estão um mês loucos de março, merdas a 60%. E eu sinto que é uma coisa bacana de... Todas... Não sentem que todas as entidades estão um bocado a fazer a sua parte. Tipo, o Candy Crush, por exemplo, está a dar vidas ilimitadas. É mesmo? Já, já, joguem. Caguem. Não vou estar a fazer esta merda de... Só podes jogar durante... Só tens cinco vidas. Depois tens de comprar. Não, não, não. Toma 24 horas. Tipo, joga. Não é? Cada... Cada parte está a fazer o seu... Tipo, a Uber Eats também retirou a taxa de entrega. Portanto, a malta está... Está tudo no mesmo caminho. Isso aí é... Isso aí é muito bonito. Agora, que jogos é que eu comprei? Não só porque estava em promoção. Pá, o primeiro jogo que eu comprei foi... GTA V. Estava boa promoção. Estava, tipo, a 14 paus. Em vez de 35, GTA V. Porquê? Porque eu só tive... Eu só joguei o Vice City na Playstation. E claro que, tipo, completamente icónico. E ainda me lembro dos códigos. Portanto, se eu agora consigo dizer na boa... R1, R2, L1, R2. Esquerda, abaixo, direita, acima. Esquerda, abaixo, direita, acima. Ou R1, R2, L1, R2. Esquerda, direita. Esquerda, abaixo, direita, acima. Esquerda, abaixo, abaixo, esquerda. Pronto. Isto aqui era uma das armas. São os únicos que eu me lembro. Havia 3 agora no... Ou dava a volta toda aos analóis. Ou às setas. Ou era tan, tan, tan. Ou era tan, 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 tan. Já. Portanto. Que cabecinha, não é? Claro que um gajo se lembra destas merdas. E nunca mais joguei. Acho que nem joguei o San Andrés, nem o 3, não sei o quê. De repente vi o 5 em promoção e é mesmo. Já, vou comprar. E depois apanhei o balanço de nostalgia. E sabem que jogo eu comprei? Pai, não sei se vão lembrar. Mas a mim. Eu lembrei-me deste jogo porque vi uma notícia qualquer e de repente. E já, eu vou ter de comprar isto. Que era o Canis Canem Edit. Vulgo Bully. K-A-Zul que vocês eram tipo um puto numa escola. Bully. Canis Canem Edit, já. Que puta de nostalgia. Saca isso. Comprei. Pai, também estava a 8€, não é? Aquelas merdas. Portanto, fui buscar esses dois. E depois ontem, ainda não joguei o GTA V, mas já estive a jogar o Canis Canem Edit. E estive a jogar. E é tipo, por um lado giro de nostalgia, por outro lado. Que gráficos de merda! Não dá. Não dá para um gajo jogar Uncharted ou jogar COD no meio de Piccadilly. Que por acaso é o pior mapa. Que nojo de Piccadilly quem joga em Piccadilly. Mas já, gráficos de COD. E de repente estou em gráficos de 2006 da Playstation 2. Uou! Fucking uou! Mas, portanto. Pá, joguei um bocado ontem. Agora, se vou continuar a jogar hoje, genuinamente não sei. Portanto, até que ponto é que eu vos digo aqui que se vocês agora ficaram tipo Ai, 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 o Canis Canem. Ai, a linda, o Bully está na Playstation, dá para comprar. Dá, custa 8€, pá. Até que ponto, digo-vos eu aqui, até que ponto é que vai valer a pena. Não sei. E mesmo o GTA 5, não sei. Eu depois acho que vou sempre voltar ao COD e depois meio ao FIFA. Vou estar sempre nesses dois. É o que eu sinto. Ah, e já ponderas ceder aos TikToks. Sobre TikToks, eu tenho uma coisa a dizer, que é o seguinte. Até há... Atenção. O TikToks, há coisas bacanas, não é? Como é óbvio. Agora, o problema do TikTok é o seguinte. Não só... Pá, as pessoas partilharam daqueles... Daqueles putos sinistos a fazer TikToks que são uma ganda merda, mas também dá para fazer merdas... Ou seja, dá para fazer stories hilariantes. Por exemplo, os meus. Não, já. E dá para fazer lives como o do Bruno. Bacanos. Lives de Insta. E depois dá para fazer lives que eu já vi. De conversas. Pá, meio entre o Ruben Rua e o Conguito. Que é tipo, foda-se. Pá, vocês não têm interesse nenhum. Por exemplo. Que são merdas que às vezes, pronto, acontece um gajo pensar que é... Vocês não estão a falar de nada. Vocês estão forçados. Estão faltos. Parece que estão outra vez na rádio a ter as mesmas conversas de merda sobre nada. Portanto, isto é como cada qual. Como se costuma dizer também, que é outra das frases. E há TikToks bacanas. Agora, o problema é... Não só quando... É aquela merda que eu disse também. Eu acho que é importante reforçar porque eu acho mesmo isso. E depois, quando eu falo de merdas no podcast e durante a semana continuo a ver mais coisas disso. Apetece-me reforçar. Que é a cena do... Do voiceover. De fazer voiceover de frases de pessoas. De acharem que isso é conteúdo. O problema é quando aí se juntam. Pessoas que vão para o TikTok porque isso está a bater. Tipo Rita Pereira e não sei quem. Que vão para o... Estão a estragar. É tipo, vocês não estão no TikTok porque querem estar. Porque querem fazer conteúdos bacanas e querem esse tipo. Não querem. Toda a gente está no TikTok. Então vocês têm de ir para lá e fazem um voiceover de merda. E é tipo, ah, estou no TikTok também. Estão a perceber? É como aquele gajo. Aquele Paulo Faustino que eu falei. Que vai para o TikTok porque está-se a falar do TikTok. E é viral. E as pessoas estão lá. E aquilo tem boi da Rich Organ e estão vão. Vocês é que estão a estragar isto. Vocês sabem disso, não é? É quando pessoas que não pertencem àquilo. Estão agora loucas no TikTok. No TikTok, já. Pronto. Quando um gajo se engana tem de acabar o tema. Toda a gente sabe que é isto aqui a regra. João Pedro Timoteau. Até tenho aqui duas perguntas de Timoteau. Viver sozinho na quarentena. Bacana porque estamos sozinhos e fazemos o que queremos. Ou está-se sempre à beira do colapso? Eu, pessoalmente, na minha opinião, malta, curto. Curto está sozinho. Porque, no fundo, um gajo. Eu tenho feito boeda facetimes com Kika, com os meus pais, com amigos. Sei lá. Portanto, vou vendo. Claro que tal, tal. Não é a mesma coisa. Mas, pá. Estou aí em contacto. Amém? Agora, Houseparty, eu digo-vos. Eu digo-vos. Eu apaguei a minha conta. Agora, eu sei também que não faz diferença. Porque recebi mails estranhos. Ok. Mas mails estranhos um gajo sempre recebeu. E, claramente, podia ser de outra coisa. Mas vi merdas sobre Houseparty e decidi apagar a aplicação. Não faz diferença nenhuma. Porquê? Porque nós... Um gajo já deu os dados. Se eles quiserem fazer merda, já têm dados. Como todas as empresas quiserem, faz a merda. Porque isto está tudo ligado de Facebook e Passwords e Cambridge Analytica. Portanto, eles quiserem. Não fez diferença. Não faz diferença apagar e cancelar a conta. Mas um gajo faz na mesma. Porquê? E eu vou-vos explicar. Porque um gajo, nos tempos que correm, está inseguro. Se eu estou desconfiado e tenso quando vou ao supermercado, eu estou desconfiado e tenso que me aqueiem a conta e tirem-me os bags que eu tenho guardados. Se me estão a tirar os bags na vida real, não me tirem os bags na vida virtual que eu tenho lá guardados. Que também é uma vida real. Mas estão a perceber. Um gajo de quarentena está mais inseguro no geral. Está defensivo. Há merdinhas da conta, caguei. Apaguei. Se me fez falta desde aí, não. Nem me lembrei. Lembrei-me agora porque estou a falar disto. Eu não tenho pensado. Não chega à noite e tipo, Foda-se! Não tenho Houseparty para ver lá com os meninos. Há outras maneiras. Tipo, dava para viver antes do Houseparty e vai dar. Portanto, decidi apagar. Caguei. Se é de piscinho com medo, talvez. Se eu sou um piscinho com medo, claro! Mas é isso, pá. Se um gajo está inseguro, está inseguro com mais merdas. Tipo, ir ao supermercado. Eu ontem fui ao supermercado. E mesmo, eu normalmente tinha ido à mercearia só tipo, merdinhas, mas decidi mesmo a um corte inglês. Estão a perceber? A um supercorte mesmo. Estou aqui! Estou aqui no supermercado. Grande a fila! Por acaso, até acho... Um gajo curto a fila, não é? Estar tudo a 4 metros um dos outros. Eu não vejo isto... Eu não penso, tipo, Foda-se que a puta de apocalipse. Penso, tipo, E, ah, está mais... Está mais chívico ou não? Está mais tendo? Estava um boé de pessoas lá dentro? Mesmo assim, estava um boé de pessoas lá dentro, não é? Porque é isso. Há um limite, não é? Há tipo, ah, 5 pessoas por 100 metros quadrados. Pronto, aquilo é grande e de repente estão 200 pessoas lá dentro. 200 não estão, mas tipo, estão um boé de pessoas lá dentro. Não é que aquilo estivesse vazio. Uma merda que acontece engraçado no... Bem, mas já sabem o que eu senti no supermercado? Pá, vocês não devem sentir isto, mas eu senti o é. O sucesso que eu estou a fazer com o meu bigode é impressionante. As pessoas ficam... Pá, eu vi pessoas mesmo a dizer Foda-se que puta de bigode que o gajo tem. Bem, já viram este homem? Aquilo é o melhor bigode que eu já vi, não é? Iai, ai. Calma, aquele é o gajo, o homem do bigode, não é? Iai, ai, ai, é o gajo. Que bigodinho longo! Não, puta de fila. Ah, o que aconteceu? Um gajo, imaginei, está à fila, não é? Então, está uma fila aqui, depois a 3 metros está outra pessoa, a 4 metros outra pessoa, depois aquilo começa a dar voltas pela rua e pelo espaço, não sei o quê. O que acontece? A fila não dá para ser a direita. Então, vai por ali, depois há uma pessoa que deixa 10 metros da outra, há pessoas que deixa 5. Essas merdas. O que acontece? A certa altura, há pessoas que se metem na fila, a achar que a fila acaba ali, que estão só 4 pessoas e acabem. Então, metem-se. E, de repente, a pessoa que está atrás diz, olha, desculpe, é ali atrás, ok? E a pessoa diz, como assim? Só há 3 pessoas. Depois olha e estão tipo 100 pessoas. E ela tipo, vou! O que aconteceu ontem? E eu curti o é, porque eu estava na fila e estava a ver, quando vocês veem o quê? Ui, aqueles acabaram de chegar. Ui, estão a achar que a fila é até ali. Está bem, está bem? Até vais chorar. Quando és a voltinha e perceberes que tens 50 pessoas à tua frente e não 3, até vais chorar dos olhos. E depois o que é que vais fazer? Vais-te mandar aqui, porque não há outra hipótese, porque tu vieste ao supermercado, ficaste contente. De repente é tipo, olha, só estão 3 pessoas. Não, não, estão 50. Vais esperar uma hora, está bem? Vais esperar uma hora. Mas eu também estava... Não sei pá, até que dá para sofrer... Sei lá, é assim tão sofrível estar na fila? Se vocês estiverem tão de fones, estão a ouvir merdas, estão a falar com o malta, estão no... Falar com o malta, ou seja, meio de WhatsApp. Falar com o malta, meia ouvir um podcast. Eu estava a ouvir um podcast, eu estava bacana na fila. Estava de bigode. Estava de bigode, de luvas, doctus de solo. Eu estava a pausar na fila, malta. Estava mágico. Não tenho máscara. Não tenho máscara ainda. Ainda não consegui comprar. Nem sei bem onde é que há. Não me apetece ir à caça de uma máscara. Caguei de máscara. Agora, digo, estava com o meu casaco abituado até... Até ok, já, porque queria mostrar o bigode. Malta, se eu tenho bigode é para mostrar. Não achem que eu vou tapar o meu bigode. E no fundo foi por causa disso que eu não tenho máscara. É para poder mostrar o bigode à vontade. A outra pergunta de JP Timóteo, JPT. Exercício é fundamental para passar a quarentena? Maninhos. Eu diria que sim. Eu diria até que há três grandes pilares para conseguir passar a quarentena com... Ou seja, que facilita um bocado a quarentena. Que é... Primeiro, despertador. Acho importante ter despertador. Eu sou despertador 10h30. É a minha escola. Às vezes depois perco a cabeça e meto 11h04. Mas, falando, 10h30 acho que é uma boa hora. Porque não meter... Não é que um gajo sem despertador vai acordar às 3h da tarde. Mas não tem aquele alarme. Ui, acordei, sons e tal. Duro mais um bocado. Meio dia e meia. Fedeu o dia. Uma, almoço é às 4h. Ok? Portanto, acho bem importante ter despertador. Acho importante. É um dos vértices. Isto é o chamado triângulo quarentenal. Um dos vértices é o despertador. É um triângulo como vocês quiserem. Pode ser isósceles, equilátero ou o outro. Foda-se, agora não sei. Triângulo isósceles, equilátero. Ah, e retângulo, que estupidez, que é tipo... É o normal. É o do teorema de Piti. Isósceles. Eu diria que é um... Epá, é mais um isósceles. Quer dizer, o equilátero é mais bacana, não é? Já, são 3 iguais e os 3... Será que os 3 têm mesmo a... A mesma importância? Diria que sim, nesta fase. Não, vou dizer equilátero porque há uns que... Exósceles, aliás. Vou dizer exósceles porque pode haver uns que, de repente, têm mais importância. Mas já, despertador. Despertador. Exercício. E não ver notícias. É assim que eu estou. Ou seja, não ver notícias, salvo e seja. Porquê? Tendo um gajo Instagram e Twitter e, às vezes, indo ao Facebook, é inevitável ver merdas. Ou seja, é impossível não saber merdas. O que eu estou a dizer não ver notícias é tipo... Pá, não ir, não ver o telejornal todo e estou no observador a ver merdas. Estou mais a ver no público. As notícias. Foda-se, olha como é que isto está no Equador. Acho que não é bacana estar nesse... Nesse coisa. Portanto, diria que estes três são o grande... Eu até sinto que... Nós agora estamos na segunda camada de estado de emergência. E eu sinto que o primeiro estado de emergência, aqueles 15 dias, de quarentena ou de whatever, foi para nos habituarmos e percebemos. Olha lá, como é que isto vai ser? Ou seja, um treininho para um gajo perceber. Ah, ok. Despertador. Tal, não me meti despertador neste dia, também não fui correr. O que é que eu percebi? Ah, ok. Ui, vi boé de notícias neste dia e fui-me abaixo. Ok, então. E então foram 15 dias de trial. Para agora, estamos na versão prim... Estamos mesmo na versão larga da quarentena, do estado de emergência. E já tem bases que foram aprendendo daquele free trial antes. E foi o que eu aprendi com esse free trial. São estes três, estes três vértices exósceles. Com exercício... Olha, uma merda que também ajuda, ué, no exercício. Pá, pelo menos, claro. Isto é sempre... Não é no ponto de vista do meu primo Miguel, não é? É no meu ponto de vista. Que é ter uma app ajuda web. Porque eu ia correr à toa. Lá ia eu... Vai assim à burro. Ê, corri uns minutos. Nem sei bem quanto. Fiz meio abdominal. Não. Agora como tenho uma app que corre... Coronavirus! Porquê? Porque estou há 40 minutos a falar rápido, completamente sem água. E não posso pedir ao mingo, porque o mingo vai-me só tirar um copo de água. E pelo menos tirar um copo de água não dá jeito nenhum, porque o copo de água... Tipo, é um copo de água e caga a água toda à volta. O que é que eu vos estava a dizer? Já, porque uma app diz... Olha, correstes dois quilómetros em quatro minutos. E eu... Foda-se também dá rápido. E vai... Pois, neste tempo... Neste dia fiz isto. Olha, no dia seguinte já melhorei o tempo. Já, bacana. Agora, com chuva, não dá. O que é que tem acontecido também? Eu vou aqui correr à volta. Pá, boeda a malta a fazer exercício, passear cães. Está tudo a fazer tudo, não é? Está tudo louco a fazer... Tem boeda a merdas. Pá, claro que já se falou disto. Isto aqui não é um ângulo novo. Mas já tinha pensado nisto aí engraçado, que é tipo... Pá, os cães devem estar... Foda-se! Já chega, mano! Deixa-me lá estar em casa, pá. Quarto... Tenho um grupo de Whatsapp com uns amigos para jogar COD. E há sempre um gajo que é tipo... Puto, como é que é? Bora jogar agora ele. Pá, vou só passear o cão. Já vou. É tipo, foda-se. Mas é a nona vez. Desde as... Não é? São dez da noite. Desde as nove. Passeaste nove vezes o teu cão. Só passear o cãozinho e já venho, malda. Tinha assim só o cão. Ah, já. Mas sabe o é da pais a jogar tipo futebol com os filhos. O que é que me apetece sempre? Que o pai diga. Olha, quer jogar connosco? Mas eu já sou adulto, pá, o gajo. É fudido. Já não sou um puto da idade dele. Porque se eu tivesse dez anos... Também era sinistro eu um puto de dez anos estar a correr aí à toa. Tipo, ah, vou fazer exercício. Tenho dez anos. Ia sozinho correr. Mas que é bom é jogar com eles, pá. Porque eles estão a fazer passes e toques e não sei o que. Eu estou tipo, malta, eu também sou bom. Malta, eu tenho um bom pé esquerdo. Posso ficar com vocês? Ou que a bola venha parar a mim? Eu deixo, tipo, estou a correr e de repente... Oi, a bola vem. E eu dou ganda toque. Sabe bem? Dou ganda a passe mesmo. E aí, tipo, tal, perfeito. Ele, tipo, foda-se, ganda toque. Quer jogar connosco? E eu, tipo... Bem, por que não? Ah, já agora vou um bocado. Obrigado. Como é que te chamas, Daniel? Aliás, eu também. E jogava com o gajo. Isto até me fez lembrar. Quando um gajo em puto estava na praia. E estava, tipo, com os amigos a dar toques. E sempre, no fundo, com esperança. Que tivesse, tipo, um olheiro do Chelsea a ver. Não é? Um gajo está ali a dar toques boi da manhã e me olhar para o lado e lá, tipo... Foda-se, estou a jogar. Ah, ué, será que alguém está a ver? Foda-se, será que está aí o Aurélio Pereira? Está aí o Aurélio Pereira a ver as merdas e... Se calhar até vou ir para o marítimo. Foda-se. Até curtia, que estou... Ai, viram? Bem, acabei de fazer duas voltas ao mundo seguindo-se. Seguindo-se, será que alguém viu? Foda-se, está ali o Daniel Carrice, puto. O gajo... Vestes que o gajo conhece alguém no Sporting ou não? Afonso Pimenta. Se ainda não tivesses visto Tiger King, será que era mais uma série que não vias porque só se fala nisso? Epá, não, eu via. Eu via sempre Tiger King. E eu acho que até temos aqui porque... Eu agora vi esta pergunta e percebi que eu sou um bocado desse gajo, mas isso irrita-me quando eu vejo noutras pessoas. Porquê? Porque eu depois também posso ser alvo disso. Ou seja, as pessoas querem tipo... Epá, já o podcast do ASTM. Ih, já tem boi da pessoas a ouvir. Epá, não vou ouvir. Estão pessoas a falar disso, eu também não vou. E é tipo... Não, não, venham, venham. Podem virar mesmo. Mas a cena... O Tiger King, eu ia sempre ver. Para já ir. Para já? Ah, ainda não tinha dito para já. Vai lá, foi só aqui aos... Foda-se, aos 46. Estou louco, ou não? Que episódio longo. É para compensar. Como a malta está a dizer. Foda-se, não. Já é a maioria e não há podcast. Calma, malta. Vocês sabem. Agora... During... Isto é uma frase que eu vi há um tempo aí. During pandemic times, podcast may will be probably released after the time they were supposed to be. Why? Pandemic shit. Não, portanto, podcast longuinho para... Pá, não vou dizer como pensar, porque o podcast saiu domingo. Eu nunca defini universalmente que isto saía ao meio-dia ou ao meio-dia e meia. Já, mas o Tiger King percebe-se logo que vai ser bacana. É verdade. Vocês veem a descrição, veem o que as pessoas dizem e é logo. Isto é bacana. Agora, o que acontece com outras... Eu acho que não é bem esse fenómeno. Não é porque está toda a gente a falar que eu não vejo. É isso aliado ao eu perceber que no fundo não ia curtir. Porque, por exemplo, Game of Thrones. Quando está tudo a falar, eu nunca vi Game of Thrones. E não é porque está... Não é para fazer pirracinha. Aquilo não é mesmo o meu género. Puto, mas aquilo é bacana. Está bem. Mas não é o meu género. Não curto dragões a voar. Foda-se. E curto Mayhem and Madness e Cobóis Paneleiros que comem meth ao pequeno almoço e violam tigres. Pronto. Isto já me fascina mais do que dragões a voar. Como a mesma cena de Casa de Pabelle. Casa de Pabelle, para lá, em espanhol. Ai, como é que se chamava? Fisicoquímica. Lembram-se. Agora ia dizer. Não curto séries em espanhol. Eu via fisicoquímica. Eu via fisicoquímica na SIC radical. Que era um pouco de... Um género de morangos com açúcar. Pero que um pouquinho mais... Más loco. Porque se via, às vezes, cenas de sexo um pouquinho. Sexo... Homosexual. Que era uma coisa que era muito rara em Portugal. Más drogas. Porque em Portugal, em morangos com açúcar, temos um pouquinho de drogas. Mas muito pouco. Era uma mensagem. Não era explícito. E em Espanha era um pouco a versão. Arde, 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 cuere. Arde, cuere. Dos morangos. Portanto, eu via fisicoquímica. Mas o Casa de Pabelle não me fascina. Já porque aquilo já está na quinta temporada. Também há isso. Tiger King. E eu ia ver porque... O quê? São sete episódios de quarenta minutos. Por acaso estão a falar que vem um novo episódio. Será? Eu tenho medo disto. Pode ser aquele efeito Prison Break. Porque eu vi Prison Break as quatro temporadas. Depois a quinta. Já era tipo... Não. Aquilo... Claramente. Aquela cena. Aquela série. Acabou na quarta temporada. Porque o gajo meio morreu. Ou foi preso. Agora já não me lembro. E de repente a quinta é tipo... Não, não. Afinal não morreu. Afinal está aqui. Pronto. Já esticaram. Como o People estava a falar disso. E queria. Eles fizeram. Agora tenho medo que o Tiger King também esteja a incorrer nesse erro. Está o mundo todo a falar disso. Não é? E eles estão tipo... Ah, vocês querem mais? Então pimba. Então eu dou-vos mais. Tenho medo de cair nesse erro. Mas vou ver. Vou ver a oitava... O próximo episódio sair. Vou ver. E também vi uma notícia a dizer. Não houve um episódio. Não sei o quê. No Facebook. E já tinha comentário. Já era tudo daters. Da série. Que chatice. A série é boeda bacana. Desculpem lá. Aquilo é um madness. Aquilo é boeda interessante. É cativante. Já estavam boeda comentados a dizer. Olha o quê? Mais um episódio desse realizador de merda que só quer que as coisas não sei o quê. Mais animais que vão sair. E era tipo... Aí é pronto pá. Claro que já estão a falar. Porquê que já estão a roer os miúdos pá? Deixem lá estar em paz. Bem, maninhos. Foda-se que episódio longo. Desse foi dos mais longos ou não. Cá memória. Mas já. É para vos acompanhar. São 50 minutinhos que vocês estão entretidos. O que é que eu vos posso dizer? Porque estamos aí. Estamos aí juntos. Patreon está a bombar. Portanto. O gajo está lá. O diário está lá. Estão lá merdas. Se vocês quiserem. Quanto ao show, já vos disse tudo. Mantenham-se firmes. Em casa. E no supermercado. Com luvas. E acima de tudo, com bigode. Meus putos. Estamos juntos. E como se costuma dizer. TALOU! Eu acho que eu o as que eu o as que eu ouço. Eu acho que eu o as que eu o as que eu ouço. E mais um, yeah. Eu o as. Eu o as que eu. E eu. Legenda Adriana Zanotto